Eu só tentei te ajudar e te dar o que você não fez por merecer E dessa vez, mais uma chance, seria um grande erro a cometer Logo você que andava por aí pelos lugares mais sórdidos dessa cidade imunda E nem sequer negava pra dizer que só iria voltar na segunda Escuta aqui sua maluca, não vou mais ficar dando um ar de otário Tá pensando que eu sou o que? Pra me fazer de gato e sapato E de uma vez por toda essa história agora terá um fim As suas roupas vão voar pela janela, pode esquecer de mim Além de tudo eu já tentei mudar Só por causa de você Com teu cabelo e até whisky, 20 anos eu comprei só pra te satisfazer Agora eu vejo não importa o que eu faça, você nunca deu valor Eu já estou de saco cheio dessa merda O meu amor por ti já se esgotou Agora escute Mônica Não vou mais ser o seu escravo Quem você pensa que é? Eu não mereço tanto esculacho Não adianta se jogar aos teus pés No seu teatro eu não caio mais As suas coisas vão voar pela janela Cai fora e me deixe em paz Arraba daqui!